para participantes, número ótimo. Essa é a segunda parte do seminário jurídico do primeiro semestre de 2020 da Vice-Presidência, Conselho Jurídico da Vice-Presidência de Terrenos Urbanos e Incorporação Imobiliária do Secov. Nós tivemos semana passada, sob a moderação do Marcelo Terra, um evento sobre alienação fiduciária, com o Rodrigo Bicalho, nosso convidado Melin Chalhoubi, comigo e hoje a segunda parte do evento do seminário jurídico com o tema LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos aqui o prazer de ter conosco duas especialistas na matéria, a Ana Carolina César, que é advogada, especialista em contratos, tecnologia e inovação, propriedade intelectual e proteção de dados pessoais e privacidade, a Ana Carolina, que é do KLA Advogados, temos também a Flora Sattorelli, advogada especializada em proteção de dados e privacidade, que é do Duarte Garcia Advogados e além das duas, temos também os nossos colegas de Conselho Jurídico de VP de Incorporação em Terrenos Urbanos, o Marcelo Terra e o Pedro Cortes. Eu, Olivar Vitale, estarei aqui com vocês também durante a apresentação das duas e na sequência da apresentação das duas estaremos abertos aqui a debates. Por trás das câmeras, talvez não estejam aparecendo para vocês, nós temos também a Tânia e a Marcela Santos, que nos ajudarão a elucidar as dúvidas de vocês e a clarear essa exposição. Eu não vou perder muito mais tempo. Flora e Ana Carolina, obrigado pela participação de vocês, nós do Secov agradecemos a disponibilidade de vocês e trazer esse brilhantismo, esse conhecimento que vocês têm na matéria e a palavra está com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, a gente agradece o convite e vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados e os impactos dela no mercado imobiliário. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a nossa tela com a apresentação. Falar um pouquinho sobre essa nova lei, né, e sobre as dúvidas aí que estão pairando, sobre como a gente tem que encarar ela e quais serão os impactos aí para o mercado imobiliário, né. E qual que é o contexto dessa lei? O que é importante a gente comentar aqui e tangenciar? Essa lei, ela foi sancionada no dia 14 de agosto de 2018 e ela nasceu justamente porque hoje a gente vive numa sociedade baseada em dados pessoais, né. É uma discussão que não é nova, por incrível que pareça, ela se iniciou no Ministério da Justiça há mais de 10 anos atrás e ela foi muito impulsionada pela inspiração no Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados Pessoais, que foi sancionado em 2016 e que começou a produzir efeitos em 2018, em maio de 2018. Então, nesse cenário de uma lei europeia que regula fortemente o tratamento e uso de dados pessoais e diante também de alguns movimentos que ocorreram nesse período e um dos mais importantes que a gente pode comentar foi o caso do Cambridge Analytica, que utilizou dados pessoais sem a ciência desses titulares, a gente passa, essa lei é impulsionada, né, por meio de três projetos aí de lei principais, mas foi sancionada em 14 de agosto, uma lei muito inspirada no Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados. E o que que é importante a gente comentar aqui sobre essa lei e sobre o impacto dela? Ela traz uma definição muito clara sobre o que é dado pessoal e isso é importante para a gente avaliar quais são os impactos e quais são os processos que acabam lidando com o dado pessoal. Então, pelo conceito da lei, o dado pessoal é toda informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. E aqui a gente traz nesse conceito dados que são muito claros da gente perceber que estão atrelados à pessoa, como um nome, um CPF, um RG, mas também dados que possam vir a identificar esse titular. E que tipo de dado a gente está comentando aqui? Um endereço de IP, que hoje tem um protocolo compartilhado, mas a gente consegue identificar esse titular. Mas a gente está falando também de um MAC address, de algum dado que relacionado ou combinado com outro dado a gente consegue identificar essa pessoa. E o que é importante aqui também comentar? Alguns dados pessoais podem, a primeiro momento, você não considerar que é um dado pessoal, mas ele está atrelado a essa pessoa e ele é dado pessoal. Então, aqui a gente pode citar, inclusive, dados de meio corporativo, enfim, os dados relacionados à pessoa. E dentro dessa categoria de dado pessoal que a lei traz, ela traz uma categoria que no GDPR é denominada categoria especial e aqui na nossa lei a gente traz o conceito de dados pessoais sensíveis. E o que são esses dados pessoais sensíveis? São todas as informações que estão atreladas ao íntimo da pessoa e que, por isso, demandam uma proteção maior. Eles demandam critérios mais rigorosos para esse tratamento de dado. Então, aqui a gente entra numa categoria de dados que envolvem a saúde desse titular. Então, sejam prontuário médico, sejam exames, sejam informações relacionadas à saúde dessa pessoa. A gente tem dados biométricos. E por que a biometria está dentro desse critério aqui de dados pessoais sensíveis? Porque dados biométricos é algo que a gente não consegue alterar para o resto das nossas vidas. Então, quando eu estou falando de uma biometria, eu nasci com ela e a gente permanece o resto da vida com ela. Então, é um dado super sensível e é justamente por isso que a lei traz essa proteção um pouco maior. E aí, todos os dados relacionados a crenças religiosas, a opiniões políticas, a orientação sexual, tudo aquilo que está muito relacionado ao íntimo da pessoa e que pode, sim, trazer uma discriminação se tratado indevidamente. E por isso, dentro desse critério de dado pessoal, a lei, ela traz previsões específicas para o tratamento desse dado que a gente vai conversar também. E o que é considerado o tratamento? O que a lei define como tratamento e o que a gente tem que observar? Então, o tratamento, ele é considerado toda operação realizada com dados pessoais. Seja ela realizada em meio físico ou digital. Ou seja, o papel aqui também vale e está dentro do escopo da lei como tratamento. Então, se eu tiver um cadastro, fichas, todo o arquivamento de documento físico, ele também entra no conceito de tratamento. E o que é importante comentar aqui também? Ele envolve todo o ciclo de vida do dado. Então, é desde a coleta até a sua eliminação. E aqui a lei, ela traz uma definição super ampla mesmo. Então, a gente consegue perceber que praticamente tudo que a gente fizer com dado, inclusive o mero acesso, vai ser considerado aí tratamento de dado pessoal. Então, a gente está falando em coleta, produção, recepção, classificação, utilização, o acesso, a reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, tudo aí acaba entrando no escopo da lei como tratamento de dado pessoal. E o que é importante fazer aqui alguns paralelos e comentários? Se eu acessar uma base de terceira, por exemplo, eu vou verificar um CPF dentro de um serviço de burô de crédito, esse tratamento é considerado, esse acesso é considerado um tratamento de dado pessoal. O que a lei também, ela traz como figuras centrais aí que são responsáveis por atender as coordenadas e respeitar os direitos dos titulares? A gente tem duas figuras centrais que a LGPD indica e que são responsáveis aí por toda essa gestão do tratamento de dados. E essas figuras são o controlador e o operador. O controlador, ele toma as decisões sobre o tratamento. Então, é ele quem decide a finalidade do tratamento desse dado. E o que é importante comentar aqui? Ele fiscaliza e está como papel desse controlador fornecer as instruções sobre o tratamento de dados pessoais. Então, é ele que vai indicar como esse dado deve ser tratado e quais são as medidas que devem ser adotadas por esse operador. O que é importante também comentar aqui? Que é previsto lá no artigo 37 que esse controlador, tanto o controlador quanto o operador, eles devem manter o registro das suas atividades de tratamento de dados pessoais. Ou seja, a gente tem que manter durante todo esse fluxo evidências de que a gente está realizando o tratamento para qual finalidade e demonstrando a nossa conformidade com a LGPD. O operador, ele é aquela figura que ele trata os dados pessoais em nome do controlador. E aí, o que é importante para essa figura aqui? Ela deve cumprir todas as diretrizes de segurança orientadas pelo controlador e também manter o registro das suas operações e das suas atividades. Então, o que é importante considerando essas duas figuras? É muito comum e a gente sempre vai lidar com situações em que a gente é demandado, em que a gente demanda um operador para realizar esse tratamento em favor do controlador. A Flora vai comentar um pouquinho mais para frente quem são essas figuras, a gente considerando, principalmente considerando o mercado imobiliário. Mas o que é muito importante a gente reforçar aqui? Que a gente precisa, sim, de cláusulas contratuais específicas para orientar esse operador sobre como esses dados devem ser tratados. E falar um pouquinho aqui, além dessas duas figuras, que são controlador e operador, a gente tem uma figura nova também pela lei e que ela trouxe muito inspirada também no GDPR, no Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, que é o encarregado. E a lei, até o presente momento, ela fala que todo controlador, ele deve indicar esse encarregado, que é aquela figura que vai ser responsável por atender as reclamações e comunicações dos titulares, ou seja, ele vai ser o responsável por fazer esse contato com todos os titulares, fazer essa gestão de comunicações e reclamações, e também fazer a ponte com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais quando ela for criada. Ou seja, ele vai ser uma figura central aí responsável por fazer toda essa gestão que envolve a proteção de dados pessoais dentro das organizações. E hoje, o que é importante muito comentar, é que a autoridade, quando ela for criada, ela vai poder indicar quem são essas pessoas que devem indicar essa figura do encarregado, mas atualmente, pela redação da lei, todo controlador deve indicar essa figura. E o que é importante a gente comentar aqui também, né? Então, a nossa lei, ao contrário do marco civil da internet, e aí para quem está acostumado a lidar com internet, acompanhou essa evolução porque o marco civil, a partir do momento que a lei entrou em vigor, ela instituiu que todo dado coletado em meio online deveria ter o consentimento desse titular para ser tratado. Ela é uma lei que ela iniciou com esse conceito de indicação de base legal, né? Só que muito mais rígida do que hoje do panorama legal com a LGPD, porque a gente só tinha uma base legal que seria aí o consentimento desse titular. E a crítica que a lei sempre recebeu é que esse consentimento, muitas vezes, ele era viciado. Por quê? Porque a gente nunca conseguia modular muito bem esses efeitos a partir do consentimento desse titular. Então, para eu utilizar um serviço, eu fornecia meu consentimento, mas muitas vezes eu não conseguia indicar quais dados eu deveria fornecer para ter tal serviço e qual que era exatamente a finalidade. Ou seja, eu forneci um consentimento ali super genérico e meus dados acabavam sendo utilizados para outras finalidades, além da expectativa desse titular. O que é importante falar aqui com a LGPD? A gente tem muito mais flexibilidade para tratar os dados pessoais. Por quê? Porque a lei, ela traz uma indicação de 10 bases legais para o tratamento. E algumas, sim, aplicáveis ao setor público, né? E para a administração pública propriamente, mas algumas bases legais que conseguem fornecer uma flexibilidade maior e está muito mais alinhada e adequada à nossa finalidade e ao princípio que a gente está tratando o dado. Então, das bases legais que a gente pode comentar aqui, as mais comuns e que seriam mais aplicáveis ao mercado imobiliário seriam a execução de contrato, o consentimento do titular, o tratamento para cumprimento de uma obrigação legal regulatória ou para exercício regular dos direitos em processo administrativo, processo judicial. Então, sempre que houver um tratamento de dados, eu tenho, sim, que indicar a finalidade e eu tenho que indicar qual base legal que é compatível com esse tratamento. E, a partir dessa indicação, a gente vai tomar as medidas dentro desse processo de tratamento, tomar as medidas adequadas para garantir que esse tratamento seja listo. Então, se eu tratar o dado baseado no consentimento, criar um formulário específico com cláusulas destacadas para que esse titular conceda e forneça seu consentimento. Se a gente se basear numa execução de contrato, a gente ter cláusulas muito explícitas aí sobre esse tratamento de dado pessoal. E o que é importante falar é que sempre conferir muita transparência ao titular sobre esse tratamento de dado e sobre a finalidade específica. E por que conceder essa transparência durante todo esse fluxo e durante todo o tratamento? Porque ela é uma lei também muito principiológica. Ela parte desses princípios para a gente construir aí todo o arcabouço legal. E aí, o que é importante comentar aqui? Que a lei, dentro dos princípios lá previstos no artigo 6º, ela fala que o tratamento, ele sempre tem que ter uma finalidade, ou seja, ele sempre tem que ter propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com a finalidade indicada para esse titular. Ou seja, se eu indiquei uma finalidade, se eu informei uma finalidade para esse titular, eu não tenho como, posteriormente, tratar esse dado com uma finalidade completamente incompatível com o que foi informado para esse titular. O que poderia caber aqui nessa hipótese? Se eu informei, se esse titular, eu estou, por exemplo, realizando uma compra online e fui informado que meus dados estão sendo tratados para realizar essa compra, posteriormente, depois, pode existir, sim, uma expectativa de que eu tenha uma relação com essa empresa e que eu queira, sim, receber as informações de marketing e novos lançamentos e futuros produtos dessa empresa. Então, aqui, possivelmente, eu não estaria extrapolando ou tratando o dado pessoal de forma incompatível, mas a finalidade sempre tem que estar muito explícita e específica. a necessidade. Tratar esse dado pessoal o mínimo necessário para garantir essa finalidade, considerando dados pertinentes, proporcionais e não excessivos. Ou seja, eu não vou coletar dados a mais e a gente parte de uma cultura de big data que informava que a gente tinha que coletar quanto mais dados, melhor. A gente parte para esse outro princípio que acaba entrando em conflito, mas que fala que para atingir essa finalidade, a gente tem que tratar o mínimo possível. E adequação é garantir a compatibilidade do tratamento com a finalidade informada ao titular, de acordo com o contexto de tratamento. Ou seja, a gente garantir essa adequação e compatibilidade de acordo com o contexto do tratamento realizado. E outro princípio muito importante aqui que a gente tem que observar, que é a responsabilização e a prestação de contas, o accountability. Que a gente garantir a observância do cumprimento das normas de proteção de dados e tratamento de dados pessoais e a sua eficácia. Ou seja, não basta só a gente implementar medidas que não possam ser comprovadas e não basta só a gente criar políticas e contratos, mas não adotar internamente uma cultura de proteção de dados e fazer com que essas normas realmente sejam eficazes na proteção de dados pessoais. A gente pode sim, a gente pode e a gente deve sim ajustar as políticas, contratos e tudo mais, mas a gente também tem que garantir todo o respaldo técnico adotando medidas organizacionais, administrativas para que esses dados sejam efetivamente protegidos. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Flora. Oi gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Como o Olivar me apresentou no começo, eu sou advogada do Duarte Garcia, Serraneta e Terra de Advogados. Eu atuo na área de compliance e na área de proteção de dados. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente continuar essa apresentação. Só um minutinho. Eu e a Carol, a gente pensou em fazer essa apresentação inicial para vocês para deixar todo mundo na mesma página, todo mundo alinhado. Por isso que a gente resolveu trazer alguns conceitos fundamentais que não representam a lei inteira. A lei LGTB, como todo mundo aqui já sabe, é muito complexa. Enfim, ela é bastante grande. O que não falta é conceito nela. Mas a gente tem que trazer aqui alguns principais para passar depois por algumas discussões específicas no mercado imobiliário. Dando continuidade ao que a Ana estava falando, eu vou tratar agora da parte que ninguém gosta. das sanções administrativas que a LGTB prevê. Bom, tem uma série de sanções. A lei prevê, na verdade, 12 sanções diferentes. Eu vou falar aqui das principais. A primeira é a advertência, que nada mais é do que aquele puxãozinho de orelha em quem fez, enfim, alguma bobagem, quem teve alguma conduta irregular perante a LGTB. E aí, normalmente, essa sanção de advertência, quando é recebida, num segundo momento, se a pessoa reincide, aí ela recebe uma outra sanção. Além disso, a gente tem a sanção de multa, que é uma sanção bastante elevada, que é de multa de até 2% do faturamento da empresa, grupo ou conglomerado no Brasil. Com limite de até 50 milhões de reais por infração. Ou seja, você tem um primeiro limite, ali, dos 2% do faturamento. E aqui, eu peço atenção para o faturamento do grupo, ou conglomerado, não somente da empresa, que, enfim, infracionou perante a LGTB. E aí tem um segundo limite, que é um limite bastante alto, de 50 milhões de reais por infração. Essa por infração ainda é bastante questionável. questionável. O que o legislador quis dizer com isso? Se é por... Imagina, se for por titular de dado, lesionado, seria, enfim, várias infrações, né? Seria difícil estabelecer um limite. Mas, enfim, a gente vai ter que esperar para ver, primeiro, a NPD entrar em funcionamento, para decidir, interpretar esse dispositivo. E também, eventualmente, se isso chegar no judiciário, como que o judiciário vai ver essa questão. Além dessa sanção altíssima de multa, tem as sanções de obrigação de divulgação do incidente de segurança. Ou seja, você é obrigado a divulgar por meios de comunicação o que você fez de errado perante a LGTB. E isso pode causar um dano de imagem muito grande. Que aí vai ter um prejuízo para a empresa, que é muito difícil de você avaliar. Mas, potencialmente, é um prejuízo bastante alto. Além disso, temos eliminação ou suspensão de tratamento de dados pessoais. que também pode ter um impacto muito, muito, muito relevante na vida de qualquer empresa. Principalmente naquelas empresas que, enfim, tem a sua atividade voltada para o tratamento de dados pessoais. Aqui eu fico imaginando. Imagina uma imobiliária, se ela for, enfim, impedida de acessar a base de dados dela, seus clientes, e foi impedida de fazer, enfim, a análise dessa base de dados para vender, enfim, fazer a sua gestão imobiliária, as suas operações imobiliárias. É uma atividade que, enfim, vai ser bastante prejudicada. Bom, deixa eu seguir aqui. E aí, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, não hesite em mandar por aqui. A gente preparou uma apresentação bem rápida. Agora eu vou falar sobre os riscos específicos do mercado. Eu vou trazer alguns exemplos só para encher a discussão, enfim, dar algumas pitadas de sal na discussão. Mas o objetivo é que a gente adentre com profundidade as diversas questões aí que tangeiam o mercado imobiliário mais para frente, no debate mesmo, tá bem? Como eu disse, nesse slide aqui, eu quis trazer alguns exemplos de tratamento de dados pessoais que vão dizer por que o mercado imobiliário é um mercado visado para fins de LGPD. Antes disso, eu queria dizer, enfim, eu acho que é o que é o mais importante, né? Quem que é afetado pela LGPD? O que a LGPD considera uma pessoa obrigada aos seus dispositivos? É muito simples. Ela traz algumas exceções, porque eu não vou entrar aqui por falta de tempo, mas ela vai falar, olha, toda pessoa jurídica que trata dados ou toda pessoa física que trate dados com finalidade econômica. Aqui, enfim, acho que no Secov, a gente não tem tantas pessoas físicas, eles vão focar nas pessoas jurídicas. Quem seriam? Imobiliárias, corretoras, fundos imobiliários, as incorporadoras, os loteamentos, construtoras, os condomínios, condomínios é meio complicado, a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas também as administradoras de condomínio, etc. E por que que o mercado imobiliário vai ser afetado? Por que que dá pra dizer que é um mercado visado pela Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro, é um setor bastante tradicional, que tradicionalmente trata muitos dados, que tem aí uma base de dados de muitos anos, enfim, bem, bastante consistente. Além disso, se a gente acompanhar a aplicação do regulamento europeu da GDPR na Europa, a gente vê a aplicação de sanções bastante altas, bastante estritas em empresas do setor imobiliário, o que indica que é um setor visado em termos de regulação, e além disso, é um setor, como vocês sabem mais do que eu, que tá agregando cada vez mais novas tecnologias e novas estratégias aí pra análise de dados, pra oferecer um melhor serviço pros seus clientes. E essas novas estratégias, por usarem dados, também tem que ser melhor protegidas. Enfim, agora, passando aqui pro slide que eu tô apresentando pra vocês. O que que eu quero dizer com esse slide? Se a gente for pensar numa operação imobiliária, desde a compra, vamos pensar aqui numa incorporadora, desde a compra do terreno, onde vai ocorrer, enfim, a construção, a incorporação, tudo mais, até a instalação de um condomínio, enfim, a instalação da vida condominial, a partir da construção desse empreendimento, da compra dessas unidades, da ida das pessoas pra morar ou trabalhar nesse condomínio, nós vamos ter uma série de operações de tratamento de dados, que deverão ser protegidas nos termos da LGPD, como a Ana Carolina falou anteriormente. E aí, dando alguns exemplos, quando a gente fala de incorporação, logo no comecinho, né, na compra do terreno, pra realização da incorporação, pra realização do loteamento. Primeira coisa, você faz um contrato preliminar, e a partir desse contrato preliminar, muito provavelmente, é altamente recomendável, que você faça uma due diligence desse imóvel, e dos antigos proprietários. Nessa due diligence, vocês também sabem melhor do que eu, há um tratamento massivo de muitos e muitos, muitos documentos contendo dados pessoais. Eu trouxe aqui só uns exemplos, por exemplo, certidão de propriedade, contendo os títulos aquisitivos, em nome de todos os proprietários, aquelas certidões ventenárias, distribuições cíveis, fiscais, trabalhistas e criminais, em nome de todos os proprietários, certidão da dívida ativa estadual, certidões negativas de tabeliães, se a gente está falando de pessoa física, cópia de documentos, cópia de certidão atualizada de casamento, entre tantos outros documentos. Claro que se o vendedor for a pessoa física, o risco é ainda maior, porque a gente vai estar falando, né, dos dados daquela pessoa específica. Isso, enfim, é só um dos pontos de atenção. Outro ponto, é quando você faz o contrato de compra e venda, para realizar, feita a due diligence, está tudo certo, vou fazer o contrato, você também tem uma troca aí, de muitas informações pessoais, principalmente se o vendedor daquele imóvel, daquele terreno, for uma pessoa física. Também, registro de incorporação. Isso é uma coisa que não se dá tanta visibilidade, mas se a gente for parar para pensar, não é uma atividade que vai, enfim, tratar um grande número de dados pessoais. Por outro lado, no registro da incorporação, você tem o registro, enfim, a entrega da minuta da convenção de condomínio. E lá na frente, quando você tiver uma atividade, enfim, uma instalação da vida condominial, o que vai ditar as regras do que pode, o que não pode fazer, também relacionado a dados pessoais, vai ser a convenção de condomínio. Então, a incorporadora, o loteamento, a loteadora, desde esse momento, vai ter que estar atento a dados relacionados à produção de dados pessoais para adaptar a convenção à nova realidade da lei. Tá certo? Bom, isso só quando a gente está falando do comecinho ali, que é a compra do terreno para a realização da incorporação e o registro. Quando a gente começa a negociar, ir para a fase da negociação das unidades, e aí eu estou falando de compra e venda, de locação e tudo mais, aí eu acho, e aí eu queria até ouvir a Ana Carolina, enfim, o que ela acha, mas para mim, acho que aqui é o calcanhar de Aquiles do mercado imobiliário. Por quê? A gente bem sabe que nesse momento, as empresas, enfim, as imobiliárias, as houses, as incorporadoras, elas, para oferecerem os seus produtos para o maior número de clientes e engariarem esses clientes, elas vão acessar aí uma ampla base de dados pessoais. E essas, e essas bases de dados muitas vezes são compartilhadas com outras pessoas, enfim, por exemplo, uma incorporadora para conseguir vender unidades, ela compartilha uma base de dados com a imobiliária ou com a sua própria housing. E é muito difícil você traçar hoje em dia limites para esse compartilhamento. Então, o que a gente diz para os nossos clientes? Que as estratégias de venda das unidades ou mesmo as estratégias de locação de unidades vão ter que ser repensadas. Vão ter que ser repensadas para que todas elas sejam feitas primeiro com uma finalidade, que essa finalidade seja comunicada aos titulares de dados, que todas elas sejam justificadas numa base legal, como a Ana Carolina bem falou mais cedo, e que elas respeitem todas as medidas de segurança trazidas pela LGPD. A gente vai ver daqui a pouco, eu vou trazer alguns exemplos para vocês de condenações lá na Europa, que esse é um ponto de fato bastante complicado. Bom, ah, um outro ponto desse ponto é que, enfim, acho que dá para dividir o compartilhamento em dois sub-pontos focais. Primeiro, o compartilhamento de dados de pessoas interessadas, ou seja, a pessoa que entra no site, coloca seus dados, fala, tem interesse em tal apartamento, e a pessoa também que vai no estande de vendas, que preenche formulários e tudo mais. E aí surgem algumas dúvidas do tipo, ah, eu posso oferecer para essa pessoa que se manifestou interesse em um apartamento, eu posso oferecer outros apartamentos aqui do meu portfólio para ela, mesmo ela não tendo me autorizado? Além disso, eu posso compartilhar de novo os dados dela com outras empresas sem avisar ela? Enfim, são uma série de perguntas aí que são super relevantes para a produção de dados que a gente pode endereçar mais tarde, mas eu já adianto que não é tão simples assim. E também você tem o compartilhamento de dados dos compradores com empresas vendedoras de produtos relacionados. Então, é o clássico caso do comprador que vai num estande de vendas, compra um imóvel e no dia seguinte começa a receber ligações de uma empresa que vende sofá. E ele fala, cara, como você conseguiu acesso a meu dado? Por que você tem meu telefone? Por que você está vendendo sofá? Como você sabe que eu comprei um apartamento ontem? E aí, pelo que a gente vê, esse traço de quem passou essa informação, hoje em dia, é bastante difícil de ser feito. Com a LGPD, vai ser uma obrigação você saber, enfim, todas as etapas desse compartilhamento e mais, o titular do dado vai ter que ser avisado, vai ter que dar o consentimento eventualmente e tudo mais. Bom, passado o ponto super polêmico da negociação das unidades, espero que vocês façam bastante perguntas sobre isso mais tarde, porque de fato é um ponto bastante polêmico. Vamos passar para a vida condominial. A gente foi lá, a gente comprou o lote, a gente comprou o apartamento, todo mundo foi morar em harmonia no empreendimento. O que que acontece no condomínio hoje em dia? E aí, condomínios tanto residenciais como empresariais. Você tem uma coleta para fins diversos, para fins, né, da gestão do condomínio, mas também para fins de segurança dos condôminos e dos visitantes e também até dos prestadores de serviço muito grande. Então, por exemplo, onde eu trabalho, toda vez que eu vou lá eu tenho que tirar, enfim, toda vez não, né? Mas quando eu vou fazer o cadastro, quando eu fui fazer o cadastro, eu tive que tirar uma foto e tive que passar meus dados para poder ter um cartão, mas o condomínio onde eu trabalho tem acesso a isso. Quando eu vou visitar um cliente, muitas vezes eu tenho que deixar minha biometria, que como a Ana Carolina falou, é um dado sensível. A foto também pode ser considerada um dado sensível, já que ela por si só pode demonstrar, enfim, a minha raça, pode demonstrar eventualmente a minha religião, se eu tiver um crucifixo ou algum outro símbolo religioso comigo. Além disso também, você vai ter imagens de câmeras de segurança. E a gente bem sabe que hoje em dia praticamente nenhum condomínio atua sozinho, enfim, os condomínios contam com a ajuda da figura da administradora de condomínios para gerir, enfim, financeiramente e também fazer toda a administração aí de documentos e tudo mais. E aí você vai ter um compartilhamento massivo dos dados coletados pelo condomínio para a administradora. E aí a gente está falando de dados de condôminos, dados de prestadores de serviço e aí eventualmente até mesmo dados de visitantes. Isso também é um ponto de atenção. E aí, enfim, só retomando a fala da Ana Carolina mais cedo, por que isso é tão importante? Porque a responsabilidade trazida pela LGPD é uma responsabilidade solidária. Ou seja, a incorporadora, que eu falei antes, a construtora, o condomínio que estiver aí tratando dados pessoais para o seu interesse, enfim, ordenando esse tratamento de dados pessoais e ordenando outras pessoas, ou seja, os operadores de dados que façam esse tratamento, se alguma coisa acontecer ali na ponta com o operador do tratamento, essa responsabilidade pode, muito provavelmente, respingar no controlador. E aí disso, enfim, decorre uma série de obrigações aí, que a gente oferece uma série de recomendações para o controlador de fiscalização dos dos seus operadores, para evitar justamente essa responsabilidade solidária, por culpa, né, do operador de seus dados. Isso assim, gente, de forma muito simples, a gente também pode entrar na questão da responsabilidade com mais atenção mais tarde. Por fim, um outro ponto de atenção é a questão da base legada. a gente sabe que muitas empresas não têm o costume de rever sua base de dados e não tem, enfim, um ciclo de tratamento do dado bem definido, ou seja, não sabe quando, assim, sabe quando o dado se inicia, quando o dado é coletado, mas não vai ter uma previsão de quando esse dado vai ser excluído ou anonimizado, quando do término do tratamento. Isso origina aí um cemitério de dados, ou seja, uma grande quantidade de dados que são armazenados por essas empresas sem necessidade. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho, isso é uma questão bastante relevante, tá, para fingir a LGPD. E aí aqui a gente está falando de dados, de titulares de dados diversos. O que que seria, o que que seria a base legada? Enfim, como eu disse, são esses esses dados que estão sem uso, sem necessidade, somente armazenados. A LGPD, ela trouxe uma disposição falando, ah, eventualmente a base legada, o tratamento da base legada pode ser revisto, assim, pode ser revisto. Porque, só explicando melhor, acho que eu estou me enrolando um pouquinho, eu prometo ser mais, mais, é, sucinta. Eu ter, como a Ana falou no começo, armazenar dados é uma forma de tratar dados. Então, se eu tiver um documento, uma cópia de um RG na minha gaveta por 30 anos, e há 30 anos eu não vejo essa cópia da RG, o simples fato de eu estar guardando esse documento é uma espécie de tratamento de dados. O que que a lei disse? É, que eventualmente, ao dispor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é, que ainda não está constituída, que não está em funcionamento, poderia haver disposições diferentes para a base legada. A gente está esperando isso até hoje, porque, como eu disse, a NPD não está em funcionamento, ela não trouxe nenhuma disposição específica sobre base legada, ela não trouxe nenhum prazo extra para cuidar da base legada. Então, o que a gente tem hoje é que o RG, a cópia da RG que está na minha gaveta há 30 anos, vai ter que ter a mesma atenção do que o RG que eu estou coletando hoje no meu estande de vendas, por exemplo. Justamente por falta de uma regulamentação específica da NPD. Bom, dito isso, eu queria passar para alguns casos internacionais relativos ao mercado imobiliário, para ilustrar um pouco como essas questões estão sendo tratadas aí na GDPR. Gente, eu estou vendo que algumas perguntas estão sendo enviadas, eu vou só terminar aqui e depois a gente volta para as perguntas. Bom, eu trouxe aqui, eu acho que essas duas reportagens, elas dizem respeito às principais sanções aí relacionadas ao mercado imobiliário, a produção de dados e mercado imobiliário no mundo. A primeira é uma decisão da autoridade nacional francesa, CENIL, que multou em 400 mil euros, ou seja, uma multa bastante relevante, uma empresa que fazia, enfim, gestão imobiliária, responsável por, enfim, compra, venda, alocação, tudo mais. por duas coisas, uma falha gravíssima de segurança, porque essa empresa, enfim, você podia fazer, como locatário ou até mesmo comprador, você podia fazer o upload dos seus documentos no próprio site da empresa. E aí, enfim, várias pessoas fizeram isso, em algum momento um titular percebeu que se ele alterasse a URL do site, ele poderia ter acesso a dados de outras pessoas que subiram os documentos. E isso simbolizava o quê? Simbolizava um vazamento de dados, e aí, enfim, vários dados pessoais. Imagina, todo tipo de documento que você, né, você precisa entregar para conseguir alugar um imóvel ou mesmo comprar um imóvel, isso tudo estava exposto. isso foi uma das infrações. A outra infração, que é bastante interessante, não tem a ver necessariamente com um vazamento de dados, um incidente de segurança. Tem a ver com o que eu falei anteriormente da figura do cemitério de dados. Essa empresa foi multada em 400 mil euros também porque ela não tinha esse ciclo do tratamento bem definido. Os dados, enfim, de todos os seus clientes ficavam lá no arquivo morto por tempo indeterminado. Isso foi considerado uma infração. Na mesma linha, a gente tem aqui, pelo menos até fevereiro desse ano, eu acho que até agora, na verdade, porque depois as autoridades nacionais de proteção de dados ficaram um pouco tumultuadas pela questão do COVID e pararam um pouco com a finalidade fiscalizatória. mas na Alemanha, em Berlim, a gente tem esse segundo caso de uma multa de 14,5 milhões de euros só porque, só entre aspas, porque a empresa não tinha uma agenda aí de, enfim, esse ciclo de tratamento de dados bem definido, ou seja, ela mantinha também um cemitério de dados, ela mantinha também dados sem necessidade, inúmeros dados pessoais sem necessidade e sem uma finalidade específica. Então, como vocês podem ver, uma multa bastante considerável e aí aqui é super interessante esse caso porque a Alemanha, cada estado, cada Bundesland lá, eles têm uma autoridade de proteção de dados específica e aí elas se juntaram e fizeram um relatório que é super interessante para dizer como que elas iam aplicar essas sanções, como ia ser a dosimetria das sanções e aí usando justamente essa metodologia de dosimetria que chegaram nesse valor de 14 milhões. Aqui, enfim, são dois casos que não ficaram tão famosos mas que são relevantes também. Esse aqui da esquerda que é uma multa de 80 mil libras por também uma empresa do setor imobiliário que aí nesse caso expôs dados pessoais de seus clientes por quase dois anos. Também foi uma falha de segurança nos sistemas onlines dele que permitia que qualquer pessoa pudesse acessar esses dados e também dados enfim bastante que diziam respeito a várias questões privadas da vida da pessoa né casamento seguro de saúde própria cópia de documentos e tudo mais por que que a multa aqui não foi de 14 milhões mas foi de 80 mil libras porque os fatos que foram que foram que foram sancionados são de antes da entrada em vigor da GDPR são de março de 2015 até fevereiro de 2017 então a lei que foi aplicada nesse caso foi a lei anterior a GDPR que era o Data Protection Act de 1998 se eu não me engano que previa sanções menores então esse caso assim como acontece no Brasil apesar da gente não ter uma lei de proteção de dados específica é um bom exemplo de como a questão de tratamento de dados vem sendo tomada com maior seriedade e as sanções vêm crescendo também por fim último caso e aí eu prometo que eu já vou passar para o tema quente da vez que é o o tema enfim da prorrogação no nome da lei que eu aposto que está todo mundo aqui querendo ouvir sobre isso eu também estaria mas enfim antes de passar eu só queria trazer um caso que é um caso relativamente pequeno na Espanha na Autoridade Nacional de Proteção de Dados Espanhola contra um condomínio e aí é um caso enfim que não chegou a nenhuma notícia até a imagem que eu trouxe a imagem da decisão que diz respeito a publicação em murais do prédio era um prédio residencial de uma lista de pessoas inadimplentes e aí o morador o titular daquele dado se sentiu ofendido entrou com uma reclamação na Agência Espanhola de Proteção de Dados falando olha meus dados aqui foram vazados enfim colocaram dados enfim meu nome quanto eu estou devendo desde quando minha privacidade foi violada eu quero que vocês tomem alguma alguma medida a esse respeito e de fato a autoridade espanhola tomou enfim aplicou nesse caso específico uma sanção de advertência mas há outros casos bastante similares que ela aplica sanção pecuniária enfim sessão de multa quando a advertência não é suficiente por causa do que ela considera enfim esse vazamento de informações porque haveria outras formas de você contatar o inadimplente do condomínio que não por meio da abertura dos seus dados pessoais para quem passasse ali que pudesse ver eu acho que é isso agora enfim vamos falar sobre a vigência da LGPD Ana se você quiser me ajudar aqui porque isso é bastante é um tema bastante complicado a gente pode falar juntas é bom como todo mundo aqui sabe a questão da entrada em vigor da LGPD é virou uma uma caixinha de surpresas né a lei originalmente estava prevista para a lei ela iria entrar em vigor assim que ela foi sancionada o prazo de vacácio dela eram de 18 meses então ela entraria ela foi sancionada lá em agosto de 2018 e ela entraria em vigor em fevereiro de 2000 em fevereiro de 2020 seriam aí 18 meses de vacácio né o que aconteceu foi que em dezembro de 2018 foi editada uma medida provisória aí bem no finzinho do governo Temer prorrogando esse vacácio para mais seis meses né então a gente passou a gente passou de 18 para 24 meses e aí a vigência da lei passou para agosto de 2020 ou seja ainda esse ano acontece que no início desse ano a gente já teve algumas movimentações relacionadas a prorrogação da lei e essa movimentação ela começou com alguns projetos de lei de bastidores afirmando que o poder público ainda não havia se adequado à nova lei e que isso levaria mais um tempo e por essa razão fazia sentido a gente prorrogar mas que se prorrogasse mais uma vez essa vigência da lei então de um PL que aconteceu esse ano a gente teve aprovação desse PL pelo presidente da república agora no mês de junho foi publicado no diário oficial da união no dia 12 agora essa última sexta-feira e então convertido em lei na lei 14.010 e o que que aconteceu as sanções foram prorrogadas para agosto primeiro de agosto de 2021 ou seja hoje no nosso cenário atual as sanções só serão aplicadas a partir do próximo ano e a gente tem aí mais uma uma intercorrência né nessas alterações legislativas que foi uma medida provisória que a medida provisória é 959 ela foi editada em maio de 2020 e que ela prevê a prorrogação ela previa a prorrogação tanto da vigência quanto das sanções para 3 de maio de 2021 o que acontece com a sanção desse PL que começou no início do ano e que foi aprovado pelo presidente aí no dia 11 e publicado no diário oficial no dia 12 de junho a gente tem agora um cenário em que a medida a lei ela entra em vigor em 3 de maio de 2021 e as sanções em 1º de agosto de 2021 mas o que que é importante comentar aqui esse não é um cenário a gente ainda não pode bater o martelo justamente porque a medida provisória ela ainda está pendente de conversão em lei e quando que ela vai ser convertida em lei o prazo dela para ela ser apreciada encerra no dia 27 de junho esse mês só que ela ainda pode ser prorrogada por mais 60 dias então a gente teria aí como prazo 28 de agosto desse ano para ela ser apreciada e aí gera um cenário de bastante incerteza né Flora gente eu estou falando assim advogado de produção de dados não dorme direito desde o início da pandemia tá porque as coisas mudam assim de uma hora para outra você tá achando que vai entrar em vigor em agosto e quando você vê tem um projeto de lei todo mundo falando que vai prorrogar depois o jogo vira parece que não vai prorrogar mais enfim tá a nossa vida tá difícil a esse respeito se eu puder incrementar Ana e Flora as entidades algumas entidades Fiesp CNI e outras protocolaram um pedido de conversão da MP em lei da 959 porque no entendimento deles mesmo com a 14.010 que empurra para agosto do ano que vem as sanções dos artigos 52, 53, 54 eles entendem que administrativamente o PROCON ou até mesmo o Ministério Público com a entrada em vigor da lei pelo artigo 65 se cair a SMP eles podem atuar e administrativamente punir né não sei qual o entendimento de vocês a respeito disso Exato Olivar então é exatamente isso hoje o cenário que a gente tem então até a apreciação da medida provisória a MP a lei entrando em vigor no dia 3 de maio e as sanções em agosto de 2021 mas esse cenário ainda pode mudar então se a medida provisória for rejeitada ou caducar a LGTB ainda pode entrar em vigor esse ano o que como você comentou pode acho que talvez não seja o cenário que vai acontecer a gente espera que a MP seja aprovada mas também essa MP esse prazo que é o último cenário ele pode sofrer alterações a partir da apreciação da medida provisória no Congresso Nacional então a gente pode ter aí um outro prazo além desses que foram comentados aqui pelos nossos cenários Porque esclarecendo do que vocês falaram em termos da lei a lei o que fala da vigência dela é o artigo 65 esse artigo ele foi intocado no que diz respeito a 14.010 a 14.010 foi direto 52, 53, 54 né então o 15.065 que é vigência da lei não só a questão das sanções seria a CMP 959 Pedro quer falar? Pedro fica à vontade eu acho que eu fiquei muito preocupado com essa lei de proteção geral dos dados e quando eu vou ser mais preocupado ainda quando vocês vocês me mostraram o que como é que ela está sendo aplicada no exterior me ficou a impressão que a infração a lei de proteção dos dados é a infração meramente a garantia da segurança dos dados coletados ou seja não é necessário que ela produza seus efeitos essa é uma dúvida né e outra é a seguinte como é que os cartórios de notas e registros vão funcionar em relação aos dados por eles coletados qualquer um vai poder hoje qualquer um pode ter acesso às informações de quais as propriedades que estão em nome do olivar depois de amanhã não poderei mais ter essa informação como é que isso funciona a preocupação primeira formal meramente ou precisa produzir os efeitos da má guarda dos dados coletados bom eu posso responder vou começar de trás para frente em relação aos cartórios a LGPD foi explícita tem o artigo 23 parágrafo 4 ao falar o seguinte os serviços notariais de registro exercidos em caráter privado por delegação do poder público terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no CAPT ou seja cartório também uma pessoa obrigada também terá que enfim tomar medidas de adequação à LGPD em relação a outra pergunta isso é uma pergunta ótima que sim você precisa eu vou reformular ela uma outra pergunta é necessário haver danos aos titulares de dados para você ter uma aplicação de uma sanção pela LGPD a resposta não uma mera inconformidade a mera guarda de documentos por um prazo maior do que o considerado devido já é considerada uma infração que pode ser punida com uma sanção como a gente viu bastante grave então por isso que a gente tem pisado nessa questão e reafirmado várias vezes da necessidade da entrada em vigor da necessidade de adequação e de dar implementação de programa de compliance de proteção de dados para as empresas porque não basta não causar danos você tem que estar da forma como a lei determina que você tenha que estar muito bom desculpa Flávia depois que você terminar o Marcelo já entra na sequência perfeito você tinha perguntado anteriormente sobre a prorrogação da lei de fato é um risco você ter a aplicação das sanções enfim um ano ou seis meses em que a gente não sabe como que vai ser a entrada em vigor da lei mas depois da entrada em vigor da lei pode causar aí um período que tudo bem você não vai ter sanção administrativa mas você pode ter enfim um titular que se sinta desrespeitado indo no judiciário indo no PROCON indo em outros órgãos buscando seus direitos e aí esses outros órgãos que não é NPD vão poder aplicar as sanções com base na lei geral de proteção de dados então não é que não vai ter sanção de forma alguma não vai ter sanção administrativa e de fato isso pode ser um problema acho que assim tem argumentos ótimos nos dois sentidos pela prorrogação da lei e pela manutenção da vigência acho que pela prorrogação e acho que deve esse deve ter sido um dos principais fundamentos aí desses órgãos que você mencionou primeiro a NPD não está funcionando então como que você vai ter o funcionamento a implementação da LGPD sem a NPD estar funcionando e além disso querendo ou não a gente teve uma pandemia as pessoas tiveram que reorganizar as suas empresas por causa de uma pandemia mundial que enfim pegou todo mundo de surpresa e muito eu vejo isso dos meus clientes muitas empresas que estavam aí com o programa encaminhado o cronograma tudo certinho tiveram que parar para dar prioridade para outras coisas do momento por outro lado os argumentos contrários aí a prorrogação que também são bastante interessantes as empresas tiveram dois anos para se adaptar é um prazo bastante alto bastante grande e o Brasil enfim até em questão de comércio exterior para ele se recolocar no mercado no mercado internacional no pós-crise na recuperação econômica você ter uma lei de proteção de dados é um diferencial porque enfim vários países estão deixando de fazer negócios justamente pela falta de proteção de dados pessoais no Brasil era isso obrigada vamos lá Marcelo a Tênia fala depois do Marcelo a Tênia já emenda está ótimo Flora e Carol eu compartilho do assombro e da dúvida levantada por Pedro porque a lei referente a notário e registrador permite que qualquer um de nós peça uma certidão do livro do tabelião e do livro do registro independentemente da apresentação de motivo se eu quero saber as propriedades do olivar eu vou ao cartório e faço uma busca hoje pelo nome pelo CPF faço isso tenho esse direito de fazer e o cartório não tenho o direito de negar acho que essa Pedro se me permite em base de declaração em relação a sua pergunta acho que essa é a preocupação do Pedro obviamente você já nos explicou Flora que a lei de LGPD diz que o cartório registrador e o notário são detentores de informações e de dados eles tem que dar o devido tratamento mas eles são detentores também de dados que são por definição e por natureza eles são públicos então como que faz fazemos essa conciliação o que é importante só depois antes antes da Tânia então não não você pode falar depois a Marcela Santos quer falar alguma coisa de cartório aí depois você fala depois passa pode passar pode passar para a Marcela então Marcela depois a Tânia e Ana juntas aí Olá pessoal boa tarde um prazer poder participar aqui do debate é muito importante nessa questão do cartório a gente lembrar também que a lei diferencia base de dados públicas de base de dados privadas e isso significa algumas diferenças em relação às responsabilidades então se nós empreendedores empresários utilizarmos as bases de dados públicas a gente tem mais liberdade a gente tem bases a gente não precisa indicar uma daquelas bases legais que a Ana Carolina falou mas a gente precisa utilizar de acordo com os princípios da boa-fé e considerando a finalidade para a qual aquele dado está disponibilizado na base pública ou seja no caso do cartório se um de nós vai lá solicitar informações o cartório deverá fazer todas as salvaguardas que a lei exige na forma que provavelmente a autoridade vai regulamentar para poder público essa é a expectativa mas a gente precisa estar atento do lado de cá de utilizar aqueles dados com a finalidade para a qual aquelas informações estão disponibilizadas então a gente tem um pouco mais flexível que as bases de dados privadas porque enfim não preciso indicar a base legal mas eu tenho sempre que lembrar daquela finalidade então a gente passa a ter um ponto de atenção aí também Tênia quer falar depois Ana Carolina a minha na verdade o meu comentário não era com relação aos cartórios era com relação a sua pergunta Olivar sobre a vigência da lei e o medo do PROCON do Ministério Público começar a aplicar a lei antes da vigência e a gente vê que isso já está acontecendo a lei não está vigente e mesmo antes da sua vigência oficial a lei já pegou a gente falou que a lei na prática já pegou porque o PROCON ele tem existe você entrar no site do PROCON hoje você vai achar lá dentre as possíveis reclamações reclamações sobre o uso devido de dados e a gente vê agora a semana passada retrasada por exemplo o TikTok recebeu uma notificação para perguntar onde o PROCON pergunta se o TikTok está de acordo com a LGPD quer dizer antes da LGPD entrar em vigor isso já está sendo perguntado no PROCON no Ministério Público por sua vez também tem acho que ajuizado ações e tem tomado com base na LGPD isso a gente entende que é inconstitucional mas mostra que a lei já pegou e assim está sendo aplicada todos os dias mesmo antes da vigência então é bastante importante eu acho que as empresas se adaptem ou comecem a demonstrar que estão tomando medidas para se adaptar à lei o mais rápido possível porque é um problema Ana Carolina Carol quer continuar se falar eu te interrompo acho que é só esse comentário também que a Tênia falou então a gente tem sim esses órgãos atuando como fiscalizadores da lei antes da eficácia dela o que para nós é considerado inconstitucional e causa até uma insegurança jurídica porque existe na lei alguns documentos de conformidade que devem ser apresentados pelo controlador por exemplo um relatório de impacto de proteção de dados para ver se esse tratamento ele causa algum dano para esse titular e o Ministério Público Federal por exemplo já solicitou esse tipo de documento apresentação desse tipo de documento para uma empresa de telefonia móvel como evidência de conformidade antes mesmo dessa produção de efeitos da lei então acho que da nossa crítica acho que causa sim uma insegurança jurídica a gente não ter essa autoridade para definir as regras do jogo antes dessa produção de efeitos porque diferentemente da União Europeia que existem diversos guidelines e diversas instruções normativas sobre como esse tratamento deve ser conduzido com notas explicativas muito bem definidas aqui no Brasil a gente ainda está tateando e a gente ainda não tem essa figura justamente para apoiar nessa interpretação então a gente vai ter as cortes judiciais também Procon também interpretando essa lei e podendo fazer uma aplicação como eles quiserem Pedro Exatamente nesse ponto que me preocupa a necessidade das boas práticas da governança como é que isso funciona isso fica eu fico eu confio muito na Tânia a minha sócia mas como é que isso é como é que a gente tem trabalhado com esta definição das boas práticas o que que eu pediria ao meu cliente que ele preparasse como boas práticas e assim por diante sem nenhuma porque acho que a lei não diz nada a esse respeito Ela dá dicas Ela dá algumas dicas Então lá no artigo 50 no parágrafo no parágrafo segundo ela menciona sobre a instituição de um programa de privacidade e aí esse programa de privacidade o que que ele deve ter aí pra ser considerado válido e quais são as pistas aí que a gente tem que adotar e orientando orientando sempre os nossos clientes né Então a gente tem que demonstrar o comprometimento em adotar processos e políticas que assegurem o cumprimento de forma abrangente das normas e boas práticas relacionadas à proteção de dados Então a gente sempre parte desse princípio de olhar pra dentro pro tratamento de dados pessoais que a nossa organização adota e trazer essas boas práticas e orientações pra fora seja por meio de políticas de privacidade privacy notices tudo que a gente constrói pra ir pra fora Então se você quiser falar também fica à vontade e aí o que que a gente também o que que a gente também a lei ela indica né então estabelecer políticas de salaguardas estabelecer relação de confiança com esse titular por meio uma coisa na prática o que eu acho na prática que a gente precisa saber primeiro a gente precisa que todo mundo na instituição entenda que é importante proteger dados pessoais é muito difícil a gente criar uma cultura de proteção de dados nas instituições então acho que a primeira coisa é muito treinamento muita conversa você tem algumas pessoas focais que vão divulgar a cultura de proteção de dados na instituição pra que todo mundo perceba que não é besteira porque no começo a gente escutava muito isso ah isso é besteira isso não vai pegar isso e já pegou pegou no mundo inteiro e essa cultura de proteção de dados precisa estar na empresa porque depois que a cultura tá lá fica muito mais fácil a gente instituir políticas então não adianta nada ter uma política de privacidade bem feita se eu não tenho uma pessoa que cumpra aquela política então acho que trabalhar com as pessoas trabalhar com seus funcionários não só com os funcionários mas com seus prestadores de serviço também a gente como escritório de advocacia hoje a gente recebe nos contrastes com os nossos clientes cada vez mais declarações a gente tem que declarar que a gente tem que a gente cumpre com as políticas de proteção de dados quer dizer todo mundo precisa cumprir com as políticas de proteção de dados a cadeia inteira então assim você pode ser responsabilizado se um prestador de serviço seu ou se um colaborador descumprir uma política ou descumprir um dispositivo da lei general de proteção de dados então assim se eu tivesse que escolher uma coisa o item 1 principal pra gente ter dentro da empresa é difundir essa política de proteção de dados entre os colaboradores todo mundo tem que saber que os dados são convivenciais você não pode não pode deixar sua senha sua senha disponível que cada um vai poder entrar na máquina que a segurança é mais importante do que a comodidade eu falo isso todo dia para os meus funcionários olha a segurança vale muito mais do que a sua comodidade entendeu porque os dados pessoais hoje são super valiosos e eles tem que estar em primeiro lugar eu acho que essa é a minha dica vamos dizer assim Tânia eu estou 100% de acordo com você eu diria que um programa de conformidade nada mais é do que um meio para você atingir essa cultura de proteção de dados dentro da empresa então assim os treinamentos tudo o que você faz nada mais é do que você criar os mecanismos para que os seus colaboradores os seus funcionários os seus parceiros tenham essa noção aí da necessidade de proteção de dados pessoais eu gosto de falar Pedro para os meus clientes que tem três coisas essenciais relacionadas a LGPD primeiro você tem que estar em conformidade você tem que entrar em conformidade e aí eu posso falar depois tem uma série de pontos importantes aí de uma road um road map para a entrada em conformidade depois você tem que exigir essa conformidade dos seus parceiros porque de novo não adianta nada você estar com a tarefa de casa feita e o teu operador de dados pessoais o teu parceiro não estar enfim o risco acaba sendo alto do mesmo jeito e o terceiro é continuar fazer a reavaliação dessa adequação porque não é olha você chega no escritório numa assessoria técnica e fala assim quero entrar em conformidade com a LGPD depois de um ano lá de trabalhos intensos fala não você está em conformidade acabou por aí não periodicamente você vai ter que reavaliar os seus procedimentos os seus processos o que funcionou o que não funcionou e pensar o que sempre tem algo para aprimorar então pensar nesse aprimoramento e aí enfim se vocês me permitem é só traçar alguns alguns requisitos aí do que é essa entrada em conformidade o que as empresas tem que fazer primeiro ela tem que mapear os fluxos de tratamento de dados pessoais ela tem que saber quais dados pessoais ela trata como ela trata se ela compartilha se sim com quem quais que são as bases legais que ela usa nesses tratamentos quais são as finalidades isso tem que estar esquematizado isso tem que estar organizado registrado até mesmo porque se mais pra frente vier uma fiscalização ela pode mostrar aqui olha não eu estou tomando todas as providências desde a data tal eu tenho tudo mapeado está tudo certinho enfim a partir desse mapeamento desses dados enfim eu defendo que a empresa tem que fazer uma análise própria de riscos sem uma análise de riscos você não consegue dizer enfim saber o que você tem que fazer dentro da empresa então assim feito o primeiro mapeamento você vai fazer um mapeamento de risco saber onde está suas principais falhas onde está suas principais virtudes porque muitas vezes as empresas adotam procedimentos conformes adequados de tratamento de dados pessoais e nem estão sabendo adotam por instintos e enfim e aí fazer esse mapeamento de riscos a partir disso decidir quais serão aí as medidas de que ela vai adotar pra se adequar em maior ou menor nível a LGPD o que eu costumo dizer também que eu acho que é bastante importante que não adianta nada você ter o melhor na linha do que a Tânia falou não adianta nada você ter o melhor advogado de proteção de dados do Brasil fazendo política contratos revisando seus documentos e tudo mais se você não tiver uma parte de segurança da informação protegida do mesmo modo não adianta você contratar o melhor software de proteção de dados do mundo se você não tiver procedimentos administrativos se os seus contratos não estabelecerem bem a responsabilidade ou seja se você não tiver uma assessoria jurídica são duas coisas que vão juntas a Marcela que falou aqui mais cedo pra vocês ela sempre diz uma coisa que eu concordo em gênero número rural que não existe cláusula mágica e não existe software mágico enfim é a combinação dos dois aí que vai fazer um programa de conformidade funcionar enfim feito isso desculpa só caminha caminha porque depois a gente precisa passar para as perguntas dos públicos em geral se vocês me deixarem eu fico falando até amanhã mas só finalizando assim da parte jurídica enfim tem que avaliar quais são as bases legais se os tratamentos são legítimos se não são rever os contratos rever os documentos em que há coleta de dados pessoais e também enfim essa revisão dos processos de nível de segurança de informação essa criação do ambiente seguro dentro da empresa finalizei tá bom muito bom deixa eu ver se eu não estou não estou no mudo eu separei aqui várias das perguntas e vou numa sequência primeiro o Marcos Regis perguntava da da confrontação da lei 13709 a lei da IGPD com a lei agora da 14.010 nós já falamos em relação especialmente ao prazo e as sanções porque é disso que trata a lei transitória que foi sancionada agora pelo menos foi publicada sexta-feira ela só trata da questão do prazo nosso colega de conselho jurídico do SECOV o José Vicente Amaral faz a seguinte pergunta ele direciona a Flora porque a Flora que estava expondo quando ele fez mas eu vou falar além da Flora vou direcionar também a todos a Marcela a Tânia e a Ana Carolina também após a quitação e recebimento da escritura pelo adquirente de unidade autônoma pode a incorporadora manter os dados e oferecer uma nova unidade ou os dados devem ser destacados ou seja depois que ele adquirir mantém aqueles dados pessoais que é o que tem de mais sensível acredito eu em relação ao nosso mercado e aí passando um tempo ele vai oferecer outras aquelas aquelas ofertas que se faz para os clientes que estão no chamado mailing o que vocês dizem disso em relação à legislação? posso falar um pouquinho eu acho assim com relação à manutenção dos dados eu acho que ele deve manter não só pode como ele deve manter com base porque tem algumas bases legais para ele manter esse dado que seria tanto a base de execução de contrato quanto a base de eventualmente lá na frente ele ter um processo judicial ele ter uma discussão então ele pode manter esses dados para aquela finalidade específica com relação a marketing a gente tem uma base legal que é do legítimo interesse então se você tem que pesar a base do legítimo interesse é uma base boa porque ela autoriza que os detentores dos dados pessoais utilizem os dados pessoais mesmo que não exista um consentimento expresso do titular desde que ao pesar o interesse dela na utilização dos dados com os direitos do titular os interesses dela sejam maiores do que os direitos fundamentais do titular então a gente entende que de uma forma geral para fins de marketing se ele acha que aquele aquele titular pode ter interesse em receber uma propaganda de uma nova unidade três meses depois entendo que ele poderia usar essa informação e mandar um e-mail marketing para aquela pessoa agora sempre com a boa prática de ter um opt-out lá daquela pessoa poder falar não quero mais receber esses dados não me interessam mais aí você escolhe da base agora obviamente que essa pessoa que a incorporadora não vai poder mandar um e-mail marketing sobre um seguro saúde por exemplo que não tem nada a ver com o que o cliente comprou então é essa avaliação de legítimo interesse que a gente precisa pesar vou emendar uma outra pergunta do Marcelo Patente então Tânia nessa linha você pode manter o e-mail pode fazer novas ofertas mas de acordo com a lei também se esse adquirente notificar a empresa para extinguir os seus dados ele tem esse direito e aí primeiro eu quero saber se isso é verdade segundo tenho até um prazo se não me engano para que isso seja feito e segundo e no caso do corretor de imóveis porque muitas coisas muitas vezes a incorporadora loteadora trabalha em parceria com a corretora a corretora armazena esses dados e fica aquele bombardeio de informação primeiro isso também é possível e segundo qual é a responsabilidade da incorporadora e loteadora em relação à corretora se essa corretora teve informação por atuação ou por venda de um produto da loteadora e da incorporadora ela tem responsabilidade se tem objetiva ou subjetiva e tem como evitar isso na Carolina Flora Tânia vou deixar uma das outras respondendo não só complementando o que a Tânia falou sobre o legítimo interesse acho que tem um testezinho que é papum assim para explicar bem essa questão e para explicar quando o marketing pode ser aplicado e quando não pode são quatro perguntas primeiro o interesse é lícito é legal no caso enviar e-mail de marketing ok aquela operação de tratamento é necessária para atingir a finalidade pretendida ou seja para vender unidades para enfim conseguir aí novos contratos eu preciso mandar esses e-mails enfim manter os dados para mandar o marketing sim faz todo sentido agora o que eu acho que pega o limite é na terceira e na quarta pergunta terceira é o interesse fere a legítima expectativa dos titulares ou restringe algum direito fundamental acho que assim se você acaba de comprar um imóvel acho que pela prática do mercado é ok assim você tem até uma expectativa de receber enfim marketing em razão do seu comportamento anterior não é algo absolutamente anormal eu acho que aí é diferente do caso que eu mencionei anteriormente de você comprar um imóvel e você recebe enfim ligações de uma empresa que vem de armário embutido porque aí já muda um pouco primeiro que você não sabe nem como esse compartilhamento se deu mas enfim e aí a quarta questão que é o que a Tânia falou que é as salvaguardas ou seja primeiro se os dados estão bem protegidos mas isso é o de menos mas o mais importante é se eu quiser parar de receber o marketing eu posso e aí o que a gente recomenda é que tenha opções fáceis aí de opt-out tipo eu não quero receber mais esse e-mail ou se alguém me ligar fala eu não quero receber mais essa ligação o meu e-mail seja descadastrado aí tudo bem aí perfeito em relação aos corretores é um caso eu acho que é o calcanhar de Aquiles assim do mercado imobiliário é o ponto mais complicado eu vejo a relação entre a incorporadora ou a loteadora e os corretores como uma situação de co-controle o que isso quer dizer que em boa parte das vezes por os corretores não serem subordinados né via de regra as incorporadoras os dois assumem a posição aí de controladores do dado pessoal isso numa situação há outras situações também por exemplo você tem uma aí funcionários da da incorporadora que fazem o papel de corretor aí eu acho que aí já não tem um papel de co-controle aí talvez seja a figura clássica do controlador e do operador mas pegando o caso enfim acho que é o mais comum pela minha percepção de você incorporadora você contrata uma imobiliária enfim que tem seus corretores ou você contrata corretores autônomos aí você vai ter que fazer uma análise enfim se deu algum problema uma análise de quem que teve a culpa é claro que a gente não sabe como que a NPD vai vai figurar diante dessa situação ou mesmo enfim pensando em outros casos até mesmo enfim judiciário com base na LGPD tudo mais mas eu acho que é por aí enfim o escritório a Marcelo enfim o Marcelo Terra também a gente defende que a responsabilidade é subjetiva pela LGPD mas isso é uma questão extremamente complexa tem muita gente mas vamos lá subjetiva então só comprovando culpa é ou a falta do dever esse assunto esse assunto é interessante porque se assim for você não equipara então a chamada vou chamar de vítima vai a vítima ao consumidor porque se equiparada seria objetiva correto? sim inclusive muita gente argumenta que seria objetiva justamente sim aí eu já emendo uma pergunta de uma outra pessoa aqui também a responsabilidade ela é solidária do corretor com o incorporador ainda que subjetiva o que vocês acham Ana e Tânia já que eu estou supondo que a Marcela pense como a Flora pelo que a Flora falou se não pode falar também Marcela primeiro é solidária e segundo vocês também acham que é subjetiva objetiva eu sei que isso é super polêmico é só para a gente debater aqui vai aí Ana fala você na minha opinião seria solidária sim e eu entendo que seja objetiva é polêmico é super polêmico é super polêmico tá e assim a gente responde duas perguntas aqui muito bom a outra também era nessa linha é uma pergunta é uma coisa só importante eu acho que a gente tem que nessa história do corretor o corretor no caso seria o operador dos dados pessoais e a incorporadora seria a controladora é super importante você fazer um contrato a gente tem feito hoje em dia aqueles anexos de controlador e de operador no caso a gente faria com o corretor um anexo de operador ou colocaria cláusulas no contrato com o corretor onde a gente fala que ele só pode usar os dados para aquele fim específico se ele usar o dado para qualquer outro fim ele vai ser responsável por isso a gente tem pelo menos o direito de regresso contra o contra o operador que seria o corretor mas isso é muito importante essas cláusulas contratuais a gente tem feito essas adaptações também há seis meses a gente começou com isso a gente tem muito inspirado na GDPR também mas é importante analisar todos os contratos com os prestadores de serviços porque não só com o corretor a gente fala aqui por exemplo a empresa que roda a folha de pagamento da sua empresa ela tem todos os dados pessoais dos seus funcionários se esses dados vazarem você também pode ser responsabilizado por isso então essa relação também vai precisar ter um anexo ou um aditivo que vai tratar de dados pessoais eu te diria hoje que 90% dos contratos precisam ser alterados para incluir cláusulas de proteção de dados pessoais e aí Tânia você me permite todos os demais contratos por exemplo quando você contrata um terceiro para cuidar dos seus recebíveis também teve uma pergunta assim você sempre tem que parar e pensar nisso e fazer aqueles considerandos e os aditamentos sempre você precisa pensar em quem é o controlador e quem é o operador e muitas vezes isso não é claro você pode ter situações em que você tem a pessoa é controlador e operador ao mesmo tempo então também não existe uma cláusula padrão que você pode colocar para todos os contratos então você tem que analisar primeiro isso a gente consegue fazer até no mapeamento a gente analisa naquela situação o cliente está atuando como controlador ou operador ou nas duas figuras e vai preparar as cláusulas que cubram aquela situação específica Perfeito Marcela Ah desculpa Marcela depois Marcela Imagina e também além da adequação contratual a gente tem recomendado que quando aquele operador for muito sensível para aquela empresa então por exemplo no caso das incorporadoras que tem as houses que tem os corretores quer dizer o operador vai ser um dos pontos mais sensíveis daquela situação concreta o que a gente recomenda que sejam feitas instruções treinamentos além da mera adição ao contrato é outro exemplo no caso dos condomínios em que a grande operadora ali é a administradora tem outros operadores mas o ponto mais sensível com certeza vem desse administrador então é muito importante que além da mera cláusula contratual a gente faça um trabalho ali também de engajamento desse operador porque na prática muitas vezes é ele que vai tratar os dados ali do dia a dia no caso de condomínio isso é o clássico então indo além um pouco do jurídico indo mesmo para essa mudança de cultura de comportamento para até ganhar confiança perante todos os titulares Marcelo você está contigo vamos lá pelo adiantado da hora eu vou fazer duas colocações e peço para a Carol Flora Tânia e Marcela possam nos responder de uma forma bastante objetiva eu quero descer um pouquinho o nível da discussão se vocês me permitirem para um campo absolutamente prático aqui o que nós devemos podemos recomendar duas ou três recomendações para contrato de compra e venda de lote ou de unidade autônoma qual é a preocupação que o empreendedor imobiliário deve ter nesse contrato e na convenção de condomínio duas ou três recomendações bom posso posso começar acho que até alguém perguntou aqui de convenção de condomínio bom a gente recomenda e é o que a gente tem feito nos contratos que a gente analisa é uma inserção de uma cláusula de proteção de dados pessoais e privacidades com assim aí vão ser cláusulas um pouco mais genéricas porque as cláusulas mais específicas sobre o tratamento daquele condomínio vai vir no regimento interno então aí estamos no caso cada caso de cada condomínio mas aí por exemplo falar enfim que as operações de tratamento vão ser justificadas por uma base legal que fica resguardada a privacidade dos condôminos dos visitantes dos prestadores de serviço ou seja todos os titulares de dados dos dados que o condomínio trata e claro que o condomínio se submete a LGPD que mais ainda sobre convenção no regimento interno nossa sugestão é porque ele é mais flexível para alterar o que o condomínio vai precisar fazer vai precisar fazer uma análise de riscos e processos então por exemplo se aquele condomínio coleta dados biométricos ele certamente está mais sujeito a riscos do que um condomínio que não trata se aquele condomínio tira fotos então no caso eu vou precisar não é não tem uma cláusula padrão para convenção quer dizer se o regimento interno não for capaz de olhar para aquela realidade entender como é que os dados são como é que um visitante chegou o que ele precisa fazer aquela recepcionista ela sabe responder caso um visitante pergunte sobre a proteção de dados por exemplo num condomínio comercial então a gente recomenda que o regimento interno preveja essas situações concretas e enderece quais são as medidas necessárias direitos específicos necessários no caso no contrato de compra e venda imobiliária alguma preocupação especial que o empreendedor deva colocar no contrato para informar a seu adquirente o que ele fará com aqueles dados sim Marcelo a gente recomenda enfim primeiro a identificação de quem que é o controlador quem que é o operador do dado qual que é a finalidade do tratamento que aí enfim grande parte vai ser a execução do contrato quais são as hipóteses de compartilhamento dos dados coletados naquele contrato se ele vai compartilhar por exemplo a incorporadora se vai compartilhar com um condomínio se vai compartilhar com uma intermediadora da venda etc e aí enfim quais são essas hipóteses de compartilhamento e quais seriam as bases legais para a realização dessas hipóteses de tratamento também se tiver tratamento de dados sensíveis também que isso seja incluído no contrato exato acho que o fundamental aqui é sempre conferir essa transparência para esse titular então seja nesse regimento interno para condôminos acho que as pessoas também tem que estar cientes que vai existir toda essa coleta de dados incluindo dados sensíveis então a minha biometria para liberar o acesso a uma porta aquilo tem que estar refletido dentro dos documentos internos e nesse contrato de incorporação também a gente tem uma base legal aí que é execução de contrato mas eu vou tratar esse dado para a finalidade específica e aí eu estou me resguardando indicando quem são esses esses terceiros que os quais os dados serão compartilhados mas aí estou me resguardando que existe uma finalidade específica e que eu estou adotando os preceitos da LGPD Bom, muito claro quer falar Pedro? Fala um pouco Você está Está mudo Você está no mudo Pedro A finalidade específica deve estar expressa ou ela é fácil por exemplo biometria para ter acesso ao elevador eu preciso dizer a finalidade tem que estar expressa Sim Não é óbvio Ela é óbvio mas a gente tem que evitar qualquer tipo de desvio nessa finalidade então a gente sempre fala que para um tratamento eu tenho uma finalidade sempre é um por um e no mapeamento de dados a gente consegue identificar todo esse fluxo e traçar então eu coleto esse dado eu tenho a descrição do processo da atividade de tratamento e eu tenho essa finalidade e a orientação é sempre ser o mais explícito possível e indicar essa finalidade bem minuciosamente então o meu dado biométrico é coletado para permitir o acesso o controle de acesso nas dependências do condomínio e aí assim existe uma base legal específica então lá no artigo 11 da LGPD estão as bases legais para dados sensíveis que envolvem inclusive a biometria E aí doutor Pedro sua pergunta é muito oportuna para a gente lembrar que assim com a LGPD nada mais é óbvio tudo tem que estar registrado indicado informado a lei traz esse requisito de transparência perante o titular de forma muito muito clara então a gente vai precisar fazer um esforço até para dizer o óbvio algumas vezes mesmo Legal está respondido Marcelo achei bom o objetivo tá bom tem uma pergunta aqui do Dan sobre o encarregado o chamado DPO lá da GPDR vocês acham que ele pode ser interno da empresa ou é recomendável que seja um terceirizado terceirizado quem pode esse contestante posso começar então a lei permite o encarregado interno e o encarregado que eles chamam o encarregado pessoa jurídica ou DPO as a service que eles chamam nos Estados Unidos ou na Europa aí vamos de novo de opinião a lei não foi regulamentada ainda não tem muitos detalhes sobre quem tem que ser o DPO ou se ele tem que ser interno ou externo eu acho que uma empresa que trabalha muito com dados que tem como parte do objeto social dela trabalhar uma empresa de tecnologia ou que dados é a parte relevante eu recomendaria ter um DPO interno porque eu acho que aí tem que ser uma pessoa que conhece o encarregado precisa conhecer os processos da empresa o quanto que uma pessoa externa que de repente faz esse serviço para 100 empresas diferentes vai conhecer os processos daquela empresa é uma questão de boas práticas também tem aquela discussão tem que ser do jurídico tem que ser de TI tem que ser do RH quem que vai ser esse encarregado não existe uma previsão na lei ele tem que ter conhecimentos gerais ele tem que ter a gente fala que tem que ter um time de privacidade então esse encarregado ele deveria ter um time que envolve gente do RH que envolve gente do jurídico do TI independente de qual é a formação dele agora eu acho que assim para uma grande empresa que trabalha com dados minha recomendação é um encarregado interno agora obviamente do jeito que a legislação está escrita hoje que todo controlador precisa ter um encarregado isso não vai ser viável a gente não vai conseguir começar a criar cargo de encarregado dentro das empresas de uma hora para a outra então eu acho que para as pequenas empresas vai ter muito encarregado externo eu acho que isso é possível isso é permitido a troca de informações o dia que tiver esse órgão que ainda não foi criado para fiscalizar deve ser pelo encarregado correto? ou não? como vocês imaginam? pelo menos assim funciona na GPDR e aí nesse caso mesmo para as empresas que não trabalham diretamente com informação vocês acham que um terceirizado é suficiente? esse é meu receio porque ele não conhece o dia a dia da empresa eu não recomendaria eu prefiro sempre que possível ter um encarregado interno eu acho que é melhor agora a gente sabe que isso não vai ser possível sempre e aí você falou tem uma empresa hoje em dia o restaurante da esquina tem que ter um encarregado então quem vai ser o encarregado? será que ele tem alguém com capacidade técnica de ter esse encarregado? é óbvio eu acho que lá na frente isso vai mudar eu espero que isso mude com a regulamentação mas hoje 100% das empresas porque em algum momento você vai sempre ser controlador então o restaurante da esquina ele é controlador dos dados pessoais dos empregados dele então ele precisa ter um encarregado de acordo com a lei ele não vai criar um cargo de encarregado pode ser pode ser o dono da empresa que vai ser encarregado porque ele tem mais conhecimento dos processos do que qualquer outra pessoa o que a gente fala tem muita gente também querendo ter encarregado no exterior então a gente tem clientes que falam eu quero que meu encarregado seja o chefe de privacidade que está localizado lá nos Estados Unidos e a nossa primeira pergunta é ele fala português? porque ele vai ter que conversar com a autoridade então ter uma pessoa que fala inglês conversando com uma autoridade no Brasil faz sentido? não faz? então assim eu acho que é uma questão de bom senso e tem que ser uma pessoa que está preparada para falar com o titular que está preparada para falar com a autoridade eu acho que tem que ser um bom comunicador essa é a minha recomendação para o encarregado alguma coisa para acrescentar? Ana, Marcelo, o Flor ou posso ir para a próxima pergunta? o que é importante comentar nessa questão do encarregado é que como a Tânia bem falou então como está pendente de regulamentação pode ser que alguns controladores ou controladores sejam aí exista essa derrogação dessa indicação então a gente espera que como acontece no GDPR que se eu não me engano para empresas com menos de 250 funcionários não é necessário essa indicação então talvez faça sentido trazer esse tipo de regra aqui para o Brasil justamente para não onerar ainda mais essas empresas só complementando com o exemplo do mercado é o caso dos condomínios enfim condomínios que tem uma estrutura bastante simplificada bom porque minha próxima pergunta é de condomínio Florá quer falar antes da pergunta ou já quer responder com a pergunta? não, pode perguntar vamos responda nosso querido Gustavo Guilamon tem aí diversos condomínios que ele cuida da administração ele faz a seguinte pergunta quando uma administradora passa um prédio para outra administradora hoje geralmente ela passa as informações os dados dos condomínios sem muita preocupação agora com a entrada em vigor da lei quais os cuidados que vocês entendem serem fundamentais para essa administradora tanto para quem passa como para quem os recebe começando pela Florá vamos lá voltando a questão anterior do DPO para condomínio na Europa condomínio por exemplo não precisa ter um encarregado não precisa ter um DPO por quê? porque tem uma estrutura bastante simplificada o que a gente vê com os nossos clientes na prática é que muitas vezes é difícil você achar uma pessoa dentro do condomínio que possa exercer esse papel então no condomínio eu acho que é um caso bom um exemplo bom de que a melhor das hipóteses seria a contratação de um encarregado externo justamente porque a estrutura é muito muito simples e porque no meu entender se a administradora de condomínios assumisse esse papel por administradora ser operadora e o condomínio ser controlador haveria aí um conflito de interesses complicado indo para para a segunda pergunta primeira coisa feita essa transferência para uma outra administradora a administradora anterior tem o dever de enfim excluir o que for necessário excluir da base de dados que ela tinha até porque ela não vai mais administrar aquele condomínio não faz mais sentido ela ter toda a base de dados daquele condomínio isso é o primeiro ponto agora no compartilhamento ela vai ter que tomar aí uma série de medidas de segurança para evitar que justamente nesse compartilhamento haja vazamento de dados e aí lembrando de um dos casos aquele caso do ICO britânico foi mais ou menos isso que aconteceu foi justamente numa operação de uma empresa para outra que aí houve uma falha de segurança os dados ficaram disponibilizados eles foram publicizados e aí veio a sanção por não ter não ter havido esse cuidado aí na segurança do compartilhamento e aí claro a gente também defende como já foi falado aqui inúmeras vezes que o contrato esteja muito bem formulado para que haja a exigência aí da adoção das medidas administrativas e das medidas técnicas necessárias para desenvolver esse ambiente seguro legal alguma alguma de vocês quer complementar em relação ao condomínio Pedro quer falar Pedro tá no mudo tá em função do que vocês nos disseram agora eu acho que a gente já pode eu já imagino duas cláusulas na convenção de condomínio no caso de substituição da administradora que ela possa transferir tem o dever de transferir os dados dos condôminos a nova administradora e outra a necessidade de uma cláusula específica do consentimento dos condôminos para coleta guarda e transferência de dados nessa hipótese que acham disso vamos lá Marcela Ana Tânia e Flora excelente doutor Pedro é exatamente o que a gente algumas das cláusulas que a gente tem colocado inclusive a gente recomenda que talvez no regimento interno talvez na convenção enfim dependendo aí do modelo daquele condomínio tem algumas regras mínimas de contratação de seleção dessa administradora então como boas práticas quer dizer você amarra desde a origem já que qualquer que seja o contratado futuro ele já tenha esse cuidado esse olhar esteja em conformidade com a lei então há um controle aí para frente inclusive de futuras contratações mas excelente são algumas das cláusulas o compartilhamento tem sido considerado uma das cláusulas mais importantes de dizer especificamente para que e para quem há esse compartilhamento então dizer vai ser compartilhado para a administradora para outros prestadores de serviço por exemplo de vigilância que coordena ali as câmeras do condomínio serviços de malote que às vezes levam em condomínios residenciais informações também de relevância que são dados pessoais então é muito cuidado e aí de novo a importância de olhar para o caso concreto entender como é aquele condomínio tem área comum tem muito visitante como que funciona e aí uma vez identificados os riscos fazer as cláusulas bem apropriadas para aquele caso específico só uma questão aqui que eu sou chata com o termo consentimento mas a gente quando a gente eu acho que tem que ter assim a gente tem que poder compartilhar os dados dos condomínios com terceiros mas eu nunca pediria consentimento quando a gente fala no consentimento na LGPD o consentimento ele é passível de ser revogado e nesse caso eu não quero que ele seja revogado e aí eu tenho uma outra base legal que é a própria execução do contrato que eu posso utilizar e que ele não poderia revogar porque eu tenho para conseguir executar o contrato eu preciso desse dado então eu iria pela base legal da execução do contrato e não do consentimento isso é muito como a gente usa a base legal do consentimento a gente deixa ela em último lugar só quando realmente não tem uma outra base legal melhor a gente fala empregado empregado é super normal o pessoal fala vou pedir o consentimento do empregado para utilizar aquele dado e isso a gente não recomenda porque de novo o consentimento ele tem que ser livre o empregado não dá um consentimento livre ele é empregado ele vai dar esse consentimento porque ele é obrigado senão ele perde o emprego então eu tenho muito cuidado com essa eu sei que o termo eu estou sendo super técnica porque o termo consentimento ele é usado para qualquer forma de autorização mas eu não colocaria o consentimento expresso do condomínio como para poder usar determinada informação até mesmo porque seria inviável imagina você fazer uma assembleia de condomínio com todo mundo tendo que dar autorização para você poder mudar enfim a administração sendo que como você bem falou Tânia é um dos pressupostos a execução do contrato da nova administradora você ter esses dados enfim e aí a gente está na mesma a gente está super alinhadas no mesmo ponto de que se couber alguma outra base legal essa outra base legal deve ser utilizada ao invés do consentimento consentimento aí tem que ser usado excepcionalmente e porque na linha do que a gente vem debatendo bastante ultimamente até por não saber como vai se acomodar essa legislação no Brasil não temos ainda nenhum órgão fiscalizador se a empresa demonstrar a boa fé a política de cuidado com as informações operador controlador a chance inclusive a lei assim prevê de ela sofrer uma penalidade menor se algo ocorrer é muito maior acho que já foi falado isso aqui me parece que no escuro tem que demonstrar o cuidado a gente está caminhando para o final temos aí mais 13 minutos e como somos muitos eu queria passar um por vez a palavra e já emendando uma outra pergunta final então vou passar primeiro para a Ana Carolina o Renato Barbara pergunta aqui se no seu modo de entender há um tratamento diferente quanto a dados pessoais se é pessoa física ou jurídica foi rapidamente mencionado aqui mas acho bom você falar no final e aí já caminhando para a despedida te agradecendo muito a participação e os esclarecimentos que foram ótimos obrigado então a lei ela não traz essa distinção tá então pode ser sim uma pessoa física considerada controlador ou operador dos dados e aí as mesmas regras vão se aplicar para essa figura então o que é importante a gente falar que quando a autoridade for criada pode ser que ela estabeleça regras talvez menos flexíveis ou menos rigorosas para essa pessoa física porque a gente entende que pode demandar um ônus e um certo esforço dessa pessoa física para essa adequação e conformidade mas é importante principalmente na figura de corretor em quem atua como carreira enfim tratando os dados e tendo essa base de dados observar sim as regras da lei e tomar sim os cuidados necessários para tratar esse dado porque sim estão realizando tratamento de dados e sim tem que observar as regras da LGPD está mudo olivar parcela passando para você quer falar marcelo antes alguma coisa ou era só para tirar do mudo não olivar posso aproveitar eu tenho outro compromisso precisar sair da sala virtual só queria me despedir de todos que estão aqui na sala virtual agradecer demais a flora parcela tânia e ana carolina a você também olivar pela moderação e ao pedro que é sempre um prazer dividirmos aí os trabalhos pessoal boa noite parabéns pelo evento brigadão obrigado obrigado Marcelo evento que foi idealizado pelo Marcelo e pelo Pedro muito bom Marcela passando a bola para você vou passar junto com uma pergunta na verdade são duas tanto o Glauco quanto o Inácio o Glauco perguntou se houver a divulgação do telefone do cliente para outra outra em que não a empresa sem autorização isso é automaticamente uma infração e aí emendando com a pergunta do Inácio existe na legislação algum período máximo de tempo que a empresa pode manter os dados do cliente ou não e aí eu te passo essas duas perguntas já pedindo para você se despedir e te agradecendo muito também muito obrigada bom vamos lá primeira pergunta em relação a divulgação qualquer dado pessoal e o telefone é considerado um dado pessoal porque ele pode chegar a uma pessoa precisa ser guardado perdão precisa ser protegido de acordo com a legislação então a resposta é aquela típica de advogados depende porque se você tem a autorização do seu cliente para passar esse telefone para por exemplo administradora de condomínio ou para um parceiro comercial seu porque pode acontecer do cliente falar olha eu detesto que receber e-mail marketing sobre o meu apartamento que eu já tenho tudo pode ser que o cara fale assim nossa eu vou adorar ter novas personalizadas então eu tenho esse interesse vai depender de qual é a relação de confiança que você estabeleceu com o seu cliente o que você combinou com ele seja por contrato seja por algum formulário específico por exemplo num stand de vendas num momento de prospecção de uma unidade imobiliária por exemplo ou seja pode sim vir a ser configurada como uma infração mas não de cara vai depender da relação concreta que você estabeleceu com aquele titular do dado e também se for uma obrigação legal aquele compartilhamento do telefone ou de alguma outra informação você a empresa vai precisar divulgar aquela informação assim como todas as outras e a outra pergunta olivar você pode me ajudar era se tem um prazo limite para manutenção de dados pessoais pela empresa ou se pode ficar indeterminadamente vamos lá a lgpd não traz prazo específico ela diz olha prazo razoável e é necessário que cada empresa cada controlador faça o juízo de valor o análise de risco para identificar qual que é o prazo mas embora a lgpd não diga qual que é o prazo algumas outras leis dizem alguns prazos que podem ser considerados para fins da proteção de dados por exemplo se eu tenho uma relação de consumo relação ali com o meu cliente e ele precisa ele tem uma dívida comigo um financiamento por exemplo eu mesmo depois daquela venda depois de ter terminado aquele contrato específico de venda eu preciso guardar aquelas informações para caso no futuro seja necessário que eu exerça os meus direitos perante aquele contrato aquele financiamento então nesse caso eu vou guardar pelo prazo prescricional por exemplo que aí está na legislação civil outro caso os dados dos meus funcionários eu vou precisar guardá-los mesmo quando os meus funcionários saírem da empresa porque a legislação trabalhista me obriga e aí tem prazos diversos então respondendo de forma objetiva a LGPD não diz um prazo específico a gente vai ter que investigar no caso para cada dado para cada operação específica de tratamento o que faz sentido tomar como prazo e se não tiver na legislação a gente faz um juízo para identificar o que a gente considera razoável sempre revendo esse prazo fazendo essa análise contínua então já aproveito para me despedir agradeço parabéns a todas pelo debate muito obrigada e até a próxima que bom Ana Carolina muito obrigado pela sua presença muito obrigado Tânia agora para a sua despedida eu vou jogar uma bombinha na sua mão tem uma pergunta aqui na verdade são duas perguntas acho que até da mesma pessoa primeiro anonimamente depois intitulando Marcos porque vocês falaram não foi exatamente você sobre a responsabilidade solidária de intermediadora corretora com incorporador ele fala poxa mas muitas vezes nós recebemos a lista com os dados pessoais e nem atuamos com essa lista como é que nós corretores somos responsáveis solidariamente se nós não somos responsáveis pela elaboração da lista queria que você comentasse um pouquinho não é tão objetiva a resposta e se despedisse também te agradecendo muito pela presença e pelos esclarecimentos tão importantes obrigada a vocês essa é uma pergunta assim você é responsável então assim hoje em dia você recebe qualquer dado você é responsável então você você não quer ser responsável você não recebe o dado eu acho que essa é hoje assim se eu recebo o dado eu preciso saber eu tenho obrigação de perguntar de onde vem esse dado então hoje o que a gente faz quando o meu cliente é operador aqui estou do outro lado então se o meu cliente fosse corretor no contrato que eu tenho com o corretor com a pessoa que fornece os dados eu ia falar para o meu cliente assim olha coloca uma cláusula onde a pessoa que forneceu os dados declara que ela tem a base legal adequada para o fornecimento daquele dado então aí eu tenho o anexo que eu chamo do anexo do operador onde eu vou garantir os direitos do meu cliente o corretor para ter certeza que se o controlador fornecer os dados sem uma base legal adequada quem vai ser responsabilizado por isso vai ser ele não eu quer dizer eu posso até ser responsabilizado pelo titular que vai falar se eu usou esse dado e não deveria mas aí de novo eu tenho o direito de regresso contra o controlador então não é só o controlador que tem que se proteger na relação entre controlador e operador operador também tem que se proteger especialmente pedindo as declarações e pedindo as garantias de que o controlador tem a base legal adequada para fornecer esses dados para ele tá bom muito obrigado muito obrigado pela participação só falta além do Pedro a Flora Flora está com você não vou te passar mais nenhuma pergunta até porque o tempo já está chegando ao final eu consegui distribuir as perguntas seus comentários finais e muito obrigado pela participação foi muito interessante muito importante eu só tenho que agradecer o convite agradecer a todos vocês acho que o debate foi de fato bastante produtivo enfim obrigado Alivar obrigada doutor Pedro enfim agradecer ao Marcelo que já saiu que foi quem me convidou e o Secov muito bom Pedro falta você meu amigo suas últimas palavras aí do evento é bom eu quero agradecer a vocês todos pela excelente palestra excelente debate excelentes informações aprendi que não vale contar contar com consentimento mas com a base legal adequada obrigado Tânia acho que essas informações são importantíssimas para nós advogados que trabalhamos no dia a dia com o incorporador com o loteador na autóloga da convenção na elaboração do contrato base legal em agentes não esqueça disso não basta um consentimento essa pra mim lição primordial da nossa palestra de hoje muito obrigado mesmo Ana Carolina o legal olivar mais uma vez você é o mestre de cerimônias perfeito ainda mais agora que você fez a barba tá bonito bom obrigado Pedro é sempre um prazer estar aqui com você muito obrigado Flora Ana Carolina Tânia Marcelo aprendi muito com vocês hoje foi muito interessante aí nesse último ano eu venho participando de alguns eventos de LGPD acho que não tenho a menor dúvida que hoje foi o dia que eu mais aprendi até porque foi o mais focado no nosso mercado imobiliário muito obrigado obrigado Pedro pela parceria de sempre Marcelo Terra que não está mais aqui os dois comandantes aí da noite de hoje como eu já falei segunda passada e falo de novo o Secov ele tem aí no seu conselho jurídico uns 15, 20 advogados que se dedicam pela melhoria do setor imobiliário o sindicato não para é fundamental a atuação dele então contem conosco do Secov porque o que pudermos fazer não só para difundir conhecimento como essas quatro advogadas excelentes mais o Marcelo e o Pedro difundiram hoje para atuar mesmo pela melhoria do setor do mercado imobiliário muito obrigado a todos os elogios que recebemos aqui e até a próxima muito obrigado gente boa noite obrigado a você Oliva a disposição obrigado tchau gente obrigado só encerrando para quem não saiu ainda estará no YouTube do Secov a partir de amanhã teve gente que perguntou tchau obrigado tchau tchau tchau